Saudações aeronáutica, olá meus amigos pioiense, eu uso essa abertura do canal aviões e música, porque eu quero mostrar para você agora um pouco do aeroporto de Teresina, vamos passear pelo aeroporto? Bem meus amigos, estamos chegando aqui no aeroporto, aeroporto Petrônio Portela, são exatamente 2 horas e 32 minutos da madrugada, estou chegando aqui para embarcar a Rose, que vai para São Paulo, olha aí os carros, pessoas que estão embarcando, também estão recebendo aí os que estão chegando, eu vou só estacionar aqui, nós vamos entrar no aeroporto de Teresina, é bem rapidinho viu, porque o aeroporto é bem pequenininho, pronto, já estacionei a lista, estacionei um pouco distante e agora vamos chegar aí no aeroporto Petrônio Portela, aeroporto da cidade Teresina, quando você chega na cidade, está chegando, estou entrando no portão de quem está descendo do voo, quando você está chegando, aqui são lugares onde você vai alugar seu carro, localiza, mas você vai chegar por esse portão, os seus parentes vão estar exatamente aqui, aguardando você sair por esta porta e você vai descer do avião e vai caminhar até aquela porta lá do fundo e nessa sala aí você vai receber, você vai pegar as suas malas e vai sair e aqui você vai encontrar com seus parentes e vai sair para aquela porta, mas aqui vamos entrar no aeroporto, pessoas esperando para embarcar, é um aeroporto bem humilde né, e aqui ao lado ficam os guichês para você fazer o check-in, aqui ó, onde as pessoas estão aí fazendo o check-in de embarque, o aeroporto é muito simples, aqui é quando você voltar, chegou no Piauí, agora você está indo embora, você vai entrar por esta porta, fazer o check-in aqui nesse embarque, é, despachar sua mala, aí então você vai dirigir-se até aqui aos portões, antes você pode passar aqui pelos banheiros, sanitário e você vai dirigir-se ali aos portões, portões de embarque, ali você vai apresentar a passagem e aqui nós temos três portões, portão A, B, C mas quando você está chegando ou você está esperando um amigo, um parente, um familiar, você sobe essa escada, aqui é uma sala de espera, você vai subir essa escada, e aqui nesse segundo pavimento, onde fica as pessoas que estão aguardando o voo chegar, olha aí ó, todas essas pessoas estão aguardando o voo, olha aí, você vai ficar aqui também olhando o seu parente, vai descer lá embaixo do avião ou embarcar, né, que as pessoas olhem aí, olhem o avião da Gol, a Rose vai viajar naquele avião daqui a pouco e aqui as pessoas ficam observando para receber ou sair, ele está saindo um avião da Azul e é daqui de cima aonde os pioienses esperam os conterrâneos, os amigos que estão chegando ou estão se despedindo, né, aqui é o último adeus. O aeroporto está em reforma porque ele foi terceirizado, como é que se diz? Não sei, terceirizado, coisa assim. E aqui, enquanto o seu voo não chega, você fica aqui nesse telão, observando aqui as, que hora que vai chegar, os voos, que vai chegar, que vai sair, você olha aí por este telão, Brasília, Guarulhos, Fortaleza. Ok pessoal, um aeroporto muito simples, muito obrigado, fique com Deus, até mais, tchau. Este aeroporto de Teresina, quando você chegar no Piauí, você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado, deixe o seu like, comente, faça o seu comentário, você sabe que eu tenho o maior prazer de responder ou de ler seus comentários. Eu sou Carlos Davi e esse é o canal Piauí Terra Querida. Um abraço.